Ó, vou só falar uma coisa, hein? O Lakers nunca esteve tão perto de conquistar uma vaga direta para os playoffs como está agora. Tá muito perto, hein? O sonho já é, ó, palpável. Só vou falar isso. Pessoal, bora aqui falar sobre a vitória do Los Angeles Lakers pra cima do Minnesota Timberwolves por 123 a 111. Uma baita de uma vitória fora de casa. E uma vitória que teve a, ó, assinatura de Anthony Monocelia Davis, meus amigos. Bora aqui falar sobre esse jogo. Mas antes, peço encarecidamente para que você que tá aí, né, peço pra que você deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, hein? No primeiro quarto, o Minnesota teve 5 minutos iniciais muito bons, né? Tendo ali o McDaniels defendendo muito bem o LeBron e entregando no ataque, o Minnesota conseguiu controlar bem o jogo nesses 5 minutos iniciais. O time atacou bem em transição, explorou bem os corners e conseguiu, né, ter ali um certo domínio. Aos poucos, o Lakers foi se encontrando no jogo, o time foi ganhando confiança, o Anthony Davis começou a ter um pouquinho de volume dentro do garfão, de Andy Russell achando boas bolas. E com a entrada de Rui Hashimura e de Malik Bisley ali na reta final, o Lakers conseguiu empatar o jogo, conseguiu ter ali um bom volume, só que nas últimas posses, Minnesota conseguiu ser bem eficiente e fechou o primeiro quarto com dois pontinhos de vantagem. O Lakers iniciou o segundo quarto botando muita pressão, tanto que em um minuto conseguiu assumir a liderança do jogo depois de uma run de 8x0. Só que com o Carrington Towns muito produtivo, achando ótimas bolas tanto dentro como fora do garfão, Minnesota conseguiu reassumir a liderança e o jogo ficou muito pau a pau, né, ficou muito pau a pau até o minuto final onde Anthony Edwards apareceu, ele que estava muito sumido no jogo, apareceu nesse minuto final e conseguiu fazer o Minnesota desgarrar e o time fechou o primeiro tempo com 10 pontos de vantagem. Cabe destacar o ótimo trabalho do Mike Conley no primeiro tempo, o Mike Conley fez o ataque do Minnesota produzir muito bem, ele deitou no pick and roll, né, o pick and roll dele com o Gobert, sabe, machucou muito o Lakers, então Mike Conley também foi muito bem no primeiro tempo. E aí chegamos no segundo tempo que foi onde o Lakers dominou completamente, né, cara. No terceiro quarto, o Lakers voltou muito mais sólido e agressivo na defesa, tendo o Vanderbilt e o Anthony Davis defendendo demais, o Lakers conseguiu forçar muitos erros, né, no Minnesota e capitalizou muito bem em cima desses erros, né, o time conseguiu castigar o Minnesota no contra-ataque, Anthony Davis uma ótima produção e o Lakers conseguiu meter em 5 minutos uma run de 24 a 2. Exatamente, o Lakers, o Lakers meteu em 5 minutos 24 a 2. O Minnesota não conseguiu produzir no terceiro quarto, por dentro o time não achou nada, porque o Anthony Davis trancou o garrafão e no perímetro o Minnesota estava com a mão bem ruim no terceiro quarto, tanto que fechou com 3 de 13, né, pra 3 pontos no terceiro quarto. Então, assim, Minnesota foi completamente dominado e fechou o terceiro período com prejuízo de 7 pontos, só que pelo volume que o Lakers colocou, esse prejuízo poderia tranquilamente ter sido de mais de 10 pontos. O Lakers foi muito melhor, muito melhor, mesmo com o Anthony Davis meio baleado, né, porque o AD acabou sentindo ali o tornozelo esquerdo, né, ele teve uma leve torçãozinha ali numa disputa por rebote, mas mesmo com o tornozelo meia bomba, né, o Anthony Davis ainda dominou e ajudou muito o Lakers nesse terceiro período. E aí, chegamos no quarto período. O Anthony Davis seguiu extremamente dominante, né, pontuando em basicamente todas as posses e com uma defesa ainda muito sólida, muito agressiva, o Lakers controlou muito bem o jogo nos 6 minutos iniciais. Mas, aos 4 minutos, depois de botar um pouquinho mais de pressão no ataque, o Lakers conseguiu abrir 14, o Lakers abriu 14 pontos e, com o Rudy Gobert tendo que sair por conta de um problema na perna esquerda, ele teve um choque ali com o Rui Hashimura, o garrafão do Ovis ficou muito desprotegido. E aí, meu amigo, foi prato cheio pro Anthony Davis deitar e rolar, né, Carl Tretals, o próprio Kyle Anderson, que tentaram ali marcar o Anthony Davis, foram engolidos pelo AD e ele conseguiu ali acabar com o jogo. O Gobert até conseguiu voltar ali nos 2 minutos finais, mas o jogo já estava muito bem controlado. O Danny Schroeder, inclusive, fez um ótimo trabalho cozinhando o jogo, né, administrando bem o relógio. Ele conseguiu cavar muita falta, carregou os jogadores do Minnesota em faltas. Então, cara, o Lakers foi brilhante no segundo tempo e conseguiu fechar o jogo com a sua 39ª vitória. E pela primeira vez desde janeiro, o Lakers fica com campanha positiva. Agora são 39 vitórias e 38 derrotas. O Lakers se consolida na sétima colocação e fica a menos de duas vitórias, a menos de duas vitórias do Golden State Warriors, que no momento ocupa a sexta colocação. Que vitória importante do Lakers, meus amigos. Já Minnesota continua num momento ruim, né, agora são 39 derrotas e Minnesota começa a se complicar na briga pelo top 6 da Conferência Oeste, né. Antes de eu trazer os destaques individuais do jogo, eu só quero aqui falar um pouquinho sobre o impacto que a defesa do Lakers teve no segundo tempo. Cara, o Lakers conseguiu limitar o Minnesota a apenas 8 arremessos de 2 pontos certos no segundo tempo inteiro. No segundo tempo inteiro, o Minnesota só acertou 8 arremessos de 2 pontos. Sendo que no quarto período, o Lakers limitou o Minnesota a um aproveitamento de 3 de 7 para 2 pontos. Um domínio simplesmente absurdo, cara. Essa defesa do Lakers é muito boa. E vou dizer aqui, tá. Se esse time bater playoff direto, é um time duro para pegar no primeiro round, tá. É um time muito duro. É um time muito complicado. Só vou falar isso. Bom, falando agora sobre os destaques individuais da partida. Grande jogador da partida foi o Anthony Davis, que mesmo com o tornozelo ali meio baleado, entregou 38 pontos, 17 rebotes e 2 bloqueios. Inclusive, no quarto período, se eu não me engano, o AD meteu 15 pontos. Um domínio completo. Vanderbilt. Que jogo do Vanderbilt, cara. 12 pontos, 5 rebotes, 2 roubos de bola. Muito importante no terceiro quarto. Danny Schroeder jogou demais, 11 pontos, 6 assistências, 2 roubos de bola. Foi importantíssimo para administrar o coronômetro na reta final do jogo. DeAndre Russell, 10 assistências para ele. Não pontuou tanto, foram apenas 12 pontos, mas construiu bem, principalmente no primeiro tempo. LeBron James, apesar de ter tido um jogo bem apagado, ainda conseguiu 18 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 2 bloqueios. Um jogo extremamente apagado. O LeBron ainda conseguiu ter um duplo-duplo. O véio é embaçado. Pelo lado do Minnesota, o Carlton Townsend teve uma boa atuação. O Gobert apareceu bem em muitos momentos. O McDaniels defendeu muito bem. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo LeBron ter tido uma atuação abaixo. Mas, para mim, o melhor jogador do Minnesota na partida foi o Mike Conley. Foram 25 pontos, 7 assistências, 3 roubos de bola. Fez o ataque produzir. Mas, infelizmente, para o Mike Conley e para o Minnesota, a defesa do Lakers foi, assim, foi implacável no segundo tempo. Verdade é essa. Bom, grande vitória do Lakers. Quero saber sua opinião. O que você achou dessa vitória? Você acredita que o Lakers vai conseguir essa sexta vaga, essa vaga direta aos playoffs? Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que ajuda muito aqui o trabalho do Titio. E dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer um NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então, você que ainda não tem um League Pass e quer ter, garanta já o seu clicando no link, tá bom? Pessoal, é isso. Um grande abraço e a gente se vê amanhã com o resumo de toda a rodada. Ou durante a madruga, depende do que rolar nessa rodada maluca, tá bom? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.